Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma simpatia boa, na verdade as pessoas têm pedido muito simpatias para esse fim, que seja para a pessoa ser fiel. Ai Shelby, mas o meu marido não é galinha, é melhor prevenir do que remediar, entendeu? Porque às vezes seu marido não é galinha, mas uma mulher da rua pega, se apaixone, quer ele de qualquer jeito, ai minha filha do céu, você não tem noção do que é isso. Então assim, melhor prevenir do que remediar, né? Melhor lua para fazer minguante. A lua minguante, né, esse ano vai entrar no dia 13 de junho, né, parece que por aí, né, mas pode estar fazendo em outras luas minguante do ano, não tem problema nenhum. E pode estar fazendo sem que seja também, se você tiver com pressa, se o seu marido for aquele galanteador, o bom de papo, que dá papo em todo mundo, aí já é problemático, né? Então vocês já podem estar fazendo. É o seguinte, você vai precisar que a pessoa use a cueca, né, ou seja, vão precisar de uma cueca usada, tá? Essa simpatia é na força do seu Zé Pilintra, né? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando eu colocar algum vídeo você ser notificado e essa simpatia é muito poderosa. Só que essa aqui não vai no congelador como muita gente tem pedido, essa aqui se enterra, tá pessoal? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, a pessoa usou a cueca, vocês dão um jeito de pegar a cueca, pega essa cueca assim, mentalizando que essa pessoa só vai ter desejo por você, só vai ter vontade de sair com você, só vai ter olhos pra você, não vai ter olhos pra outras pessoas, pega, dá um nó nela e amarra, tá certo? Um nó bem forte assim, mentalizando que essa pessoa só vai ter olhos pra você. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um vaso de flor da sua casa, já tá lá a flor, você faz lá, enterra isso daí no vaso, tá certo? Enterrou, pronto. Ah, eu não tenho vaso de flor, mas então você pega e compra um vaso, enterra e planta uma flor em cima. E mentaliza que essa pessoa só vai ter desejo por você, que o desejo dela só vai crescer por você, que essa pessoa só vai querer ter relação com você, só vai te amar e que não vai conseguir fazer com outras pessoas, tá? Então isso aqui é pra ajudar vocês a não tomarem uma gaia, coisa, né? Porque infelizmente acontece às vezes e não tem como você evitar, não sei que a pessoa com quem você seja casada tenha realmente um caráter muito bom, né? Mas mesmo assim, tem gente que atenta, claro que a pessoa traiu, também ela não presta, realmente ela não presta, entendeu? Mas acontece, infelizmente acontece, eu não tô passando um pano em nada, né? A pessoa acha o que quiser é problema dela, mas tem gente que sabe, tomou, gaia, quer continuar, gosta, perdoa, então é problema de cada um, não é problema meu, só tô ensinando. Então, pessoal, vocês fazem, né? Com fé de vocês, que essa aqui funciona, é bem antiga, eu conheço ela já, passei com umas similares, mas essa aqui eu posso garantir, só que não é da noite pro dia, sim, ó, que vai resolver, porque primeiro é a fé de vocês e deixar as coisas acontecerem. Lembrando que é outra coisa, não tem como desfazer isso aqui, tá? Vocês vão fazer, por que que não tem como desfazer? Porque com o tempo vai apodrecer o pano, e com o pano apodrecendo, nunca mais a pessoa vai querer saber de outras pessoas pro resto da vida dela. E dá pra fazer pra mulheres também, é só você fazer com a roupa íntima, né? Feminina e não há problema nenhum, tá? Então, façam com fé, né? E é isso, pessoal, obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. vídeo. Ah, lembrando também que, antes de tudo, quando vocês forefizer essa daqui, é na força de seu Zé Pilintra, então é pra ele que vocês vão pedir, tá certo? Então, tô deixando esse recado aqui no final do vídeo, porque eu esqueci, mas eu vou tá deixando aqui fixado, né, nos comentários, e é isso, pessoal. Obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.